Tem uns menino bom novo hoje aí na rua pra lá e pra cá que corre pelo sério Mas já tem uns também que eu vou te falar viu Só por Deus eu arrasto Mandei falar pra não arrastar Não botaram fé, subiram os dois tiozinhos O bagulho é louco, solta de recha Vários do campan, na quinador campim Mas quem quer preta, mas quem quer branca Todo azul letra e quer seu rejuntinho Pleno domingão, flango ou macalão Seu negócio é bom, sempre que é chinês Censa que patrão, aqui é a lei do cão Quem sorri pra ti, quer ver tu cair É justo, é Deus, o homem não Ouse me julgar, tente a sorte, fi Só função no 12, na garagem um golfe Bonitão na praia de Hornet, fi Tudo isso tem, o apetite vai Pra bater de fron e babilonca E as crianças daqui, tão de HK Leva num sarau, salva essa alma E os perreco vem, os perreco vão As varia que, mas nunca vão subir Censa que patrão, eu cresci no mundão Onde o filho chora e a mãe não vê E covardes são quem tem tudo de bom E fornece o mal pra favela morrer Meia noite Os acham que são Mas nunca vão ser Feio é arrastar E me perdi Só função no 12, na garagem um golfe Bonitão na praia de Hornet, fi É tudo isso tem, o apetite vai Pra bater de fron e babilonca E as crianças daqui, tão de HK Leva num sarau, salva essa alma E os perreco vem, os perreco vão As varia que, mas nunca vão subir Censa que patrão, eu cresci no mundão Onde o filho chora e a mãe não vê E covardes são quem tem tudo de bom E fornece o mal pra favela morrer Acostumados, moço grilho do pátano Quanto um pularinho franco dá um golpe mista O que é que é que é que é que é que é Tá na hora de sair Olha, 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 olha Obrigado. Obrigado.